Post, Get, Plur de Arquivo. Basicamente, sabendo como testar esses três tipos de Endpoints, você consegue testar qualquer tipo de Endpoint no Go. E nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar como testar os três. Mas antes, solta a vinheta. Fala, fala, Gufer. Tudo certinho com você? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Temporim. E aqui nesse canal, o Aprenda Golang, assim como no blog, o aprendagolang.com.br, eu compartilho vários conhecimentos sobre o Go. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se você ainda não está na nossa newsletter, assine. O link está aqui na descrição. Bora para a parte interessante do vídeo? Bora escrever código? Então, já deixei aqui pronto uma API. Ok? Bem simplesinha, bem simplesinha. Nós temos aqui uma funçãozinha Get, um Hello World. Um postzinho, ok? Vai receber um post aqui, né? Vai pintar Hello e o nome. E um upload de arquivo, também bem simples. Para poder receber um arquivo aqui e escrever ele. Vai receber o arquivo com Multiform Data, ok? Não vai receber através de encode JSON. Multiform Data, o nome do campo é File. Para ver se isso aqui funciona mesmo. Vou fazer aqui um GoRunMain.go. Eu tenho aqui meus endpoints declarados. Vou ver aqui no meu Bash. E bora fazer aqui, um Curl. HTTP, dois pontos, barra, barra. Local Host, dois pontos. 8080, barra, Hello World. Hello World. Beleza. Esse endpoint funciona. O outro endpoint é só Hello. Mas ele é um post. Então, vou fazer aqui. Traço, x, post. Pra esse endpoint aqui. E vou passar aqui o meu. O meu JSON. Aqui é só com o name. E aqui o nome, Thiago. Então, Hello, Thiago. Por último. Vamos ver aqui o upload. Curl, traço, f, file, qual, arroba, ponto, barra, API, barra, teste, data, barra, deixa eu ver aqui o nome aqui mesmo, teste, ponto, jpg. E, o HTTP, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, 8080, barra, upload. Ok. Então, foi feito o upload com sucesso. Beleza. Eu tenho os três endpoints. Três endpoints funcionam. Fui de bom. Vou minimizar isso aqui. Inminuir aqui. Vou matar ele aqui. Beleza. Esse erro que ele dá aqui é porque ele tentou escrever um arquivo numa pasta chamada tempimages. Essa pasta não existe. Ignora. O restante lá que é pegar, parciar, tal, fazer tudo isso aí, tal, tudo funcional. Beleza. Então, pausei aqui o meu servidor. Vou, inclusive, fechar isso aqui. E bora começar a escrever os testes. Então, primeiro, para a gente aquecer um pouquinho aqui, vamos escrever para o nosso endpoint de get, tá? Para isso, eu vou criar um novo arquivo. Fiz o get.underlin.test.goo. Vou iniciar aqui o meu package. Package API. E vou escrever a minha função de teste. Então, functest hello world. Que é o nome da minha função lá. A função que a gente vai testar. Ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Nós vamos criar um new recorder. Thiago, mas o que é esse new recorder? Vou até criar ele aqui. Htptest.newrecorder. Esse new recorder vai ser responsável por gravar, ok? A response do nosso método. E ao gravar essa response, a gente consegue comparar depois aqui e fazer testes, ver se a resposta é aquilo que a gente esperava, tá? Então, tem aqui um new recorder. Depois, eu vou criar uma nova request. Então, vou fazer aqui uma new request. Htptest.newrequest. E aqui, são três parâmetros. Método target, ou seja, o URL que ele vai bater lá. E o body. É um get, não tem body. Mas, vamos começar do começo. Método, http.methodget. Poderia colocar entre aspas aqui e escrever get? Poderia. Eu prefiro chamar com as constantes que a própria package do Go nos fornece. O target, eu vou colocar aqui o endpoint que a gente vai bater. Então, hello world. E por último, o body, que é new porque não tem body. Beleza, e agora? Agora eu chamo a minha função. Hello world. E ela vai primeiro querer um response writer, que é o nosso response recorder. E uma request, que é o nosso new request aqui do lado. Feito isso, eu vou validar se o http status ok foi o que veio no rr.code. Esse code é o status de resposta. Ok? Ok. Se não tiver vindo isso, eu vou fazer aqui um erro f. Status code expected. Got. E aí eu passo aqui, http.ok, status ok, rr.code. Beleza. Salvei. Ele fez os imports que precisava aqui. Será? Que só isso aqui já testa o endpoint? Vamos ver. Deixa eu fechar isso aqui. Vou ficar só com o aberto. Legal, test, ponto, barra, barra, três pontinhos. Opa, que é igual, mas é diferente. Então, se for diferente o status, ele vai dar um erro. Então, fiz o teste. Beleza. Passou. Posso até passar aqui um traço V no final, para ficar um pouco mais verboso. O teste hello world passou. Ok? Show de bola. Agora, como é que eu faço o post? Bom, primeiro vamos criar o arquivo. Então, post.dyingtest.go. Beleza. A base é toda igual. Então, para acelerar o processo, para o vídeo não ficar muito longo e maçante, eu vou copiar tudo que eu tenho no guest test e vou jogar para cá. Beleza. Vou mudar o nome da função de teste. Hello world para teste. Hello you. Que é o nome da minha função aqui, que eu tenho o post. Ok? Hello you. Beleza. Aqui eu já vou mudar a função para hello you. E aqui eu também quero validar se vai retornar um 200. Beleza? Vou validar mais coisas, mas isso aqui é a validação básica. Ok? Mas antes do Crest Recorder, eu vou criar o meu payload, porque é um post. Eu preciso de um payload. Então, para criar o meu payload, eu vou iniciar aqui um pPerson. Vou passar um name aqui. Thiago. Ok? De onde vem esse person? Essa struct está declarada aqui. Ok? Que é um struct que pertence ao pacote, que é a struct que ele vai fazer o unmarked. Show do post que a gente fizer. Então, beleza? Tenho ele aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a construir o meu payload. Vou criar aqui um var b do tipo bytes.buffer. Vou pegar aqui o erro e vou fazer um json.newencoder. Que é onde eu vou fazer esse encode. No meu b. Encode o meu p. Ok? Vou ver se deu algum erro aqui no encode. Se tiver dado algum erro, o meu teste pode falhar. E eu quero saber o quanto antes. Então, aqui eu já valido ele. Então, if erro é diferente de new. Eu já faço um t.error. Ele já vem aqui e já me joga o erro que deu problema na parte de encode. Não dando problema. Continuamos. New recorder, new request. Aqui nós temos o payload. O payload eu passo como um ponteiro também. Então, vou passar o ponteiro do b, que é o nosso byte buffer. Que é onde está o nosso payload feito o encode. Ok? Do json. Onde ele vai pegar ali. Beleza. Validei tudo aqui. Tenho aqui o status. Mas, além do status, eu quero validar também a resposta. Eu quero validar se o texto que ele escreveu é exatamente o texto que eu espero que ele escreva. Como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro eu vou ter que pegar aqui. Response. Error. Eu vou fazer aqui um io.readall do nosso rr.body. O rr.body é basicamente o nosso response body de uma request normal. Ok? Então, fiz a leitura aqui. Vou validar se não teve nenhum erro na leitura. Se tiver algum erro, assim como a gente fez lá em cima na hora de fazer o encode. Eu já quero jogar o erro aqui na tela. Ok? No contrário, a minha resposta agora eu tenho um array de bytes com a resposta que eu recebi lá do meu endpoint. Aqui do meu... Da minha função. Que basicamente vai ser esta aqui. Eu vou copiar ela daqui. E aqui no meu teste. Eu vou colocar aqui. EB. De expected body. Ok? Ou se quiser colocar expected response. Enfim. Se quiser. Vou colar aqui. Vou mudar esse fprintf para sprintf. E eu vou tirar aqui o meu writer. E eu tenho basicamente agora aqui a mesma coisa que ele vai retornar para mim. Ok? Só falta fazer o quê? Validar. Então, vamos fazer aqui. If EB for diferente de string response. Então, quer dizer o quê? A resposta que eu espero... A resposta que o meu método está retornando é diferente da que eu espero. E não é para ser diferente. Então, como não é para ser diferente, caso for, vou jogar um erro na tela aqui. Vou colocar body. Ou melhor, vou colocar aqui. Response. Expected. Essa. E o que veio foi essa. Dei no esperado. Eu coloco o EB. E no que veio eu faço o string de response. Beleza? Salvei. Ele importou tudo o que precisava lá. Então, está tudo importadinho aqui bonitinho. Vou executar de novo o meu gol teste. E... Show de bola. 2 de 2. Vamos lá. Passando aqui no Hello World. E passou o Hello You também. Ok? Antes de ter gente para o upload, eu preciso pedir uma coisa para você. Se você assistiu até agora, está curtindo o vídeo. Então, deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal, se você não se inscreveu lá no começo. Isso faz com que o vídeo atinja mais pessoas. Eu acho que é um conteúdo bacana. E aí, seria legal mais pessoas verem como fazer, né? Como escrever teste. Para a gente ter software de mais qualidade espalhado por aí. Ah, e uma coisa que se dimensionava no começo. Depois que a gente fizer o upload, eu tenho um presente para você que assistiu o vídeo até aqui. Beleza? Sessão gato de botas encerrado aqui. Bora voltar lá para o nosso upload. Assim como o post, o upload, a estrutura básica dele é a mesma. Então, para acelerar o processo, no, para não ficar com aquela coisa maçante e chata, eu fiz aqui o upload. Test.go. Vou lá no meu post, teste. Vou copiar ele daqui. Porque eu falo que é a mesma estrutura. Ambos têm payload. Então, tem partes aqui que vão ser iguais. Partes não, mas partes vão ser, partes vão ser, a gente já consegue aqui adiantar alguma coisa. Teste hello you. Vou mudar para teste upload. Vou remover essa primeira parte aqui, porque o payload não vai ser montado desta forma, como ele vai ser montado. Vou criar aqui um multiparty writer. Vou fazer aqui multiparty.newwriter. Vou gravar isso aqui. Var payload bytes buffer. Ok? Multiparty.newwriter. E aqui eu passo o meu payload. Não sei se você reparou, mas eu tenho uma pastinha chamada testData. Dentro dela tem uma imagem. A gente poderia criar a imagem de forma programática aqui dentro, mas eu prefiro carregar uma imagem. Dá menos trabalho e a margem de erro também é menor. Porque eu vou ler um arquivo do file system, no outro eu vou gerar alguma coisa. Pode dar erro na geração, pode dar erro na leitura também, mas a chance de dar erro na leitura é muito menor. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. File.error. Vou fazer os.open. Writer.error. Recebe. Mw com o nosso multiparty writer. Create form field. Ok? Tem create form file. Create form... Opa. Create form file. Tem create form file e create form field. Aqui, no caso, é o file. Ok? Pequena confusão. Desculpa. Bora. Agora, o primeiro parâmetro é a chave. Então, pensa no formulário HTML, onde eu tenho uma chave, que é um name do meu input, e eu tenho um valor. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho a chave, file, e o valor é o nome da imagem. teste.jpg. Ok? Outra coisa. Vou validar aqui se deu erro ou não. Se deu erro, vamos jogar o erro na tela. E agora, vamos fazer a copy. Ou seja, eu vou pegar os bytes que a gente fez ali da abertura do arquivo, e vou jogar para dentro do meu form agora. Vou ignorar aqui o primeiro parâmetro, que vai retornar a quantidade de bytes copiados. Nesse ponto, não interessa. Vou fazer io.copy. E aqui a gente coloca o destino primeiro, que é o nosso writer, o nosso campo ali, né? E deu o source depois, que é o nosso file. Então, mesma coisa, validar se deu erro ou não. Se deu erro, a gente joga para a tela. Se não deu erro nenhum, eu vou fechar o meu multi-part writer. Ok? Beleza. Agora, aqui, eu venho e passo o meu payload. Ok? Foi o que a gente criou aqui em cima. Então, passo o meu payload aqui. Aqui, eu não vou chamar o hello you. Vou chamar o upload. Ah, mas antes aqui, eu vou adicionar um header. Por quê? Sem o header, o content type que vai, vai incorreto. Ele não vai saber como fazer o parse do outro lado. Então, a gente precisa adicionar um header aqui. Content type. E daí, o multi-part writer que a gente abriu, ele vai escrever aqui o content type. Beleza? Temos aqui o upload agora. Vamos verificar depois o status do OK. E por último, quero validar isso aqui também. Então, a gente parece que eu não preciso disso aqui, porque o valor do retornado do outro lado é sempre igual. Então, vou fazer o seguinte aqui. Vamos lá no upload. Pegar aqui a mensagem de sucesso que ele retorna. Voltamos aqui. Colo aqui. O que é que eu espero? Colo aqui para fazer a validação. Bora executar agora o teste. E ele passou. Jogou aqui aquela mensagenzinha lá de que não encontrou o local para poder escrever o arquivo. Mas, de resto, passou aqui o teste. Ok? Então, passou no hello world, passou no hello you, passou no teste upload também. Ah, Thiago, mas está dando erro ali, cara. Tá. Então, calma lá. Para não dar erro, eu vou remover isso aqui. Vou salvar. E agora, vamos executar de novo. Beleza. Ele passou em todos. Agora, sim, todos os testes estão passando. Então, hello world, hello you e o teste upload. Tudo passou. Comprometido. Eu tinha um presente para você que chegou até esse ponto do vídeo. Aqui na descrição tem um cupom chamado GUFER20. Esse cupom te dá o direito a 20% de desconto em qualquer curso do Aprenda Golang. Incluindo a imersão. Ok? Que a gente está construindo lá. Está adicionando mais módulos. Está ficando bem bacana. Tem bastante gente fazendo já. Mais especificamente, se você está buscando testes, nós temos um curso específico sobre testes e benchmark. O link também está aqui na descrição. Então, tem o cupom na descrição e tem o link dos cursos na descrição. Beleza? Mas corre, aproveita, porque é por tempo limitado essa promoção. Agora sim, para finalizar, eu separei dois vídeos aqui para você que quer continuar aprendendo sobre o Goal. No primeiro, a gente vai ver tudo o que o Goal X tem a nos oferecer como um router. E no segundo, a gente vai implementar uma API inteira utilizando Postgres do zero. E é isso. Obrigado por ter assistido e até uma próxima. Tchau.